O HOUSES MINE O LUM O LUM Contra... Não fui contra Miami, não Nem contra Sacramento Acho que eu joguei... Foi contra os Magic Que são também recursos do jogo Ou não Acho que o HUSES fez estes jogos em OFF Não sei se os dois foi um Mas não interessa Vamos ter um grande jogo hoje Contra o Oklahoma Tunders Que é... Porventura... uma das equipas mais fortes E não é por acaso Que estão neste momento A disputar um playoff Contra os... que são os campeões em título de NBA mas vamos seguir, temos 3 dias off por isso vamos aproveitar, já tive aqui um dia com o Tony Parker vamos então fazer aqui Lubros Family Markets, congresso em seu contrato com os bros Family Markets foi completado, deram-me 150 já está, ainda não recebemos muitas Coins é o 2K Sports Free Game Show e agora sim... Live practice depois de um pouco de integrado não tenho o que fazer nesta cena de live practice Diferente de tempo com os fãs eu sou o que eu sou vós pela sua vida com os fãs e vós você interagir com eles 120.000 Ele ganhou mais 51 fãs é importante também não é amigos vamos lá, vamos embora então para o jogo contra esta grande equipe Spurs Thunders vai ser Kevin Dorado na cabeça e claro Westbrook também dois grandes jogadores dois grandes preços do jogo da Roma vai ser um grande jogo dos melhores jogos se calhar vocês já assistiram aqui o Seals ainda não está totalmente recuperado aliás eu recuperei meio da semana e depois tive uma recaída passei mais um dia inteiro em casa com febre no dia do feriado no dia da live ontem já estava um pouco melhor que é o dia que eu também estou a fazer esta gravação mas amigos este sol engana este sol engana não se mete um ar fresco é ele foi o mal do seu se por ser que eu andei aqui mesmo no Rio Grande do Sul vamos embora ao jogo vamos ver aqui os 5 iniciais Tony Parker Freak Kevin Leonard Leo Marcos Alvarez e Tim Duncan amigos Kevin Leonard depois do último jogo não o viram o Seals jogou com ele já em off aí está era esta uma das perguntas se Kevin Leonard era compatível com Freak e de facto parece que o nosso treinador achou uma solução e foi de facto o Leonardo a jogar com o Stryker está aqui com o Lamarcus Aldridge e depois o Parker e o Duncan está no centro vai Freak estamos aqui com um rebound vamos para aqui Freak vamos para aqui Freak vai miudo Ripple para Kevin Leonard vai o Spurs que jogam aqui em casa do standard ui 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 que fail aqui Freak fácil amigas isto é Happy New Year aqui a NBA a festejar o Feliz Anovo do último jogo que eles fez em off foi o jogo do Natal e este a ser bem Tony Parker Tony Parker também regressou de lesão Kevin Leonard e Tony Parker estavam os dois lesionados no primeiro jogo de Freak foi um grande jogo uma grande vitória lançou e o Stevenson novamente o Stevenson foi 1 a 3 na noite estourado por Stevenson é sério Freak meu bem amigas desculpa um minuto e meia para a primeira quarta não é que ele que ele não é que ele que ele não é que ele não é que ele que ele não é não é que ele não é pique para Freak pique um 3 aaaah e a tentar o triple a bola não querer entrar não queijar da melhor maneira do jogo mas ah se ele se tens que marcar este ele está a tentar equivocar consegue o que vale que ele é mau né lançamento do triple bem não queijar agora aqui é o Freak seguindo o miss contra o Stevenson e eles vão cantar o bocetinho e o enviar para o o estou aqui o 3 o 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 que é que é possível? Olha para o Stephenson! Vai furar! Está a passar e perde a bola! Após o Spurs... É que eu falhei que ele acende a bola. Stephenson é o posto de guarda... É o base dos standers. Onde é que está o Westbrook? O Westbrook. Uh, bem de Freak. Eu realmente gosto de um guarda que compartilha a bola bem como ele faz. Isso é uma peça inválida para o puzzle. E é o tipo de flexibilidade que eles recebem por ter a bola de bola. E parece que ele acende a melhorar os Spurs. Apesar de Freak não entrar assim muito bem. Então vou marcar bem este. Ele também é o SG, mas por que é que ele tem sempre a bola? Por que é que eu... Não vai passar para mim outra vez. Não deixe. Bola para Durant e vai lá dentro. Durant. O Westbrook está ali. Mas o Westbrook não pega na bola. Não. Ficou muito bem. Como é que eles estão a jogar? Aaaaah. 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 Acha a igualção. Mas vamos ver qual tanto sucesso podem ter? Afinal de seguidores. E aqui está o Oklahoma City seguindo o grammar doceção. E via o R$hal. Ah, acho que calma, não sei se. Olha aí o Westbrook. Vamos lá, olha aí. 11-4, Westbrook para o lançamento livre, amigos. Primeira parte, já sabem que é sempre mais fria. É o aquecimento para o que aí vem. Este está, segundo período, a começar. 20 para... Ah, sério? 20 a 13, amigos? Eu desde que saí e não marcámos mais pontos? E eles terão um fucking de um comeback israel. Oh, my God. 13-5, amigos. Oh, fã, fã. Ah, praticamente desde que eu saí, amigos. Não houve mais spurs no jogo. É incrível, é incrível como é que... Vem, 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 bora. Vem, 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 vim, bora. Ah, isso é. O Turco apanhou ali um ressalto. O Adams, um bicho que ele é, um grande bicho. É incrível para ter esses tipos de oportunidades apresentadas contra o Jerusalém. Bem, bem, bem. Fala para Duncan, Duncan no peito e no óbvio. Mas eles não conseguem ter o peito para cair. Sim, mas isso foi uma beleza. Um bom peito e um bom peito, bem executado. Eu não seria surpreso de ver eles voltar a ele. Bem, Aldridge. Ah, estamos a recuperar, não é? Por aí quem entrar, aí a coisa... Vai ficar melhor. Nada é que saber. É sério? Que tiraram-me da ponta por causa de fazer aquela falta? Agora pode-se fazer uma falta, não é? Apenas uma minuta e meia e a meia está acontecendo no segundo. Adams, fora. O Turco, um dos homens mais feios que eu já vi. Há homens feios, mas este Adams, cuidado com o bicho. Ia falhar, ia falhar, ia falhar, e Tony Parker no rebound. Parker traz em. O kick out para Aldridge. Deixa-a ir com o 3. A rebound é por Alcá. O Oklahoma City se tornou 0 ou 2 de Peter no segundo. E aí está o passamento para Durant. Isso é bom. Durant tem 7 pontos no jogo. O que é que o plano foi, defensivamente, naquela época, não funcionou. Não está assim muito bem, amigas, mas pronto. Primeiro e segundo período, não há menos. Aqui está o Parker. O peito está fora. E o Oklahoma City vai com ele de outra forma. O que é que é o espaço? Aqui está o Durant. Parece bom. Ele está bom. Não. Por dar mais uma vez e que o standard aumentarem a vantagem. O que é lá dentro? É só um pôr em a bola, não é, amigas? Não tem nada de saber. Mas é que não sabem disso. Mas com o tempo, a equipa vai ficar melhor. E Greg, especialmente quando a bola está em suas mãos. Eu quero dizer, vamos agora. Você sabe, ele não perdeu muito open. Parece que o paine. Pain. E o jogo está perdido por Aldridge. Em transição, aqui vem o San Antonio. Offensive rebound. Aqui está Leonard. Bem, Leonard. Muito bem. Leonard está com seu primeiro jogo de jogo. Dois minutos. Muito agressivo. O jogo está fazendo o segundo período. O jogo é equilibrado. Isso espera até ao fim. Mas você está no errado lado da equação de tamanho. No final, os resultados esperamos nós. Vamos ver o que é que isso vai dar. O jogo está no tráfico. Ok, eu quero ver o jogo para o Durant. Tremendous números para ele durante os últimos 10 jogos. Primeiro em scoring. Sexto em fielgo. E a sua habilidade de jogação, não questionado. Um dos top 15 menores da nossa liga. E eu vou te dizer o que, a sua habilidade de jogação é quase todo mundo. Eu quero dizer, ninguém pode o desligar ou até chegar perto. Isso não é o tipo de oportunidade que ele tenta conseguir. E vamos acompanhar com o nosso repórter do lado da linha, Doris Berg. Doris, por favor. Bem, o Prick, no último jogo contra o Heath foi simplesmente incrível. Ele teve 21 pontos e estava na zona como um jogador. A gente vai se apoiar por tanto a linha da linha e a fielgo. Ah, força a mais, força a mais, força a mais, amigo. Olha o Westbrook, bola para o Sepp. Se é funcionar, não é só que falta e meta a bola lá dentro. 28 pontos. Uma oportunidade de aumentar ainda mais a vantagem. É isso, funciona. Se eu tiro-me do campo, olha o Prick. Estávamos a perder para o Prick, mas não era o Prick de tudo, não. Aí é, com o cara, essas 15 pontos de diferença. Está bonito, está. Vamos ver o que é que dá na segunda parte, se conseguimos recuperar, amigos. Vai ser nada, nada fácil. A bola não entra. Que jogo que estamos vendo de Kevin Durant. Você só ama quando a decisão de fazer é tão boa como foi lá, e aquela primeira halvação não forçou nada. A bola não entra. A bola não entra. É incrível. A bola não entra. A bola não entra. A bola não entra. A bola não entra. É o combate internacional de Abaka e Adams. O Russell Westbrook está lá com o Lance Stevenson e o Durant e o pequeno forward. Essa é a linha do jogo para o Oklahoma City. O Parker contra o Westbrook. O Parker passa para o Duncan. O Parker com o rebote. Ele usa o corpo bem para se levantar ao final. Ele sempre vai ser difícil convertir essa chata, mas... Durant, desce o Stevenson. O que é que está acontecendo com o Drant? O Drant tem um bom trabalho para o Drant. Com o Juliano do NB. O que é que está? O que está acontecendo com o Drant? Um grande trecho agora. É, e não importa se estamos falando sobre a sua ofensa ou a defesa. Isto vai ser muito complicado. Westbrook põe o Stevenson, Adams fora, para a direita. Leonard contra Westbrook e o rebote vai para Duncan. Ele tem que levar um cara como esse, bem jogado. Mais uma assista para o break. Muito bem Kevin Leonard. Isso é o que chamamos de ver e sentir o jogo. Excelente ler de como essa joga vai se desenvolver e onde a bola entra. É sério. Apenas vezes não lhe ensinam, Greg. E apenas um pouco de defesa. Anthony Mouros chegou para a cidade de Oklahoma. O Thunder tem apenas 1 derrubado. Eles tiveram 5 atentos e fizeram 4 deles. E eles também estavam em 1ª da conferência. Apenas 75% da linha. Não, o seu porquê é derrubado apenas um pouco comparado com o ano passado. E não é uma grande derrubada. Não é uma grande derrubada. O Thunder vai liderando por 19. Verdade. Outro, Westbrook. Feita amanhã. Ibaka, o passe para Durant. A bola não vem para mim. A bola é um Westbrook. Bola para Durant e lá dentro. Falhou. Bora, 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 bora. E ele será o primeiro a te dizer, Greg. Esse é o que ele deveria ter derrubado. Duncan contra Adams. Defeita o Freak. Com o chão. E ele é o primeiro. Toma! O sete pontos de defesa. O que ele tem 4 atentos no jogo. Ele está forçando esse atentos ao baixo do Bucco. Não foi a qualidade de qualidade. Não, não, não. Aqui está um bom escritório. Escritório por Ibaka. Um grande derrubado por 2 atentos. De novo, Durant perdeu. Cara, do meu ponto de vista, parece que estava no baixo do neto. Parece bom de aqui. Sim, eu vou avaliar. Como você está jogando. Ibaka, um grande derrubado por 2 atentos. Ele tem que marcar. A maioria das vezes, esse atentos irá abaixo. Pessoal, os defesadores têm que ter certeza de que ele está jogando. O Aldridge põe para o Freak. E os Spurs estão jogando de novo. 15 pontos. Bora, 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 Freak. O Oklahoma City, liderando por 15. O Westbrook com a bola. Escritório por Ibaka. Ibaka com uma escritório ao Leonard. O Westbrook com uma equipe. O Westbrook com uma equipe. Durant com uma derrubada por 1 atentos. No momento em que ele está jogando. No momento em que ele está jogando por Durant. Durant está jogando os atentos no campo. O Westbrook tem que ter os notícias na noite. Como é que ele se chama? O campeão do campo acabou o jogo. E tira-o. Mas recuperamos. Recuperamos, amigos. 43, 43. 13 pontos de diferença. Vamos ver. Estamos no terceiro período nos últimos 20 segundos. 2 segundos. Vamos. Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Seu muito rápido meu. O Fetilis ainda está aqui a tentar... ...cifrar a situação hoje. Os garas já estão a pôr a bola dentro. 3 segundos. Bem. Vai o marcito para Freak. Bem jogado Miles. 2 segundos, vai tentar o longo 45-58, vamos ver tudo é possível e na NBA é claramente irreversível este resultado vamos tentar aqui no quarto período primeiro que as coisas escorrem conseguimos recuperar o problema de não perder por tanto já não era mal valer um bem vamos ter que fazer mais pressão já estão aqui eles a avançar vem fazer falta agora aqui é o Stevenson no chão para o San Antonio começando na quarta 4ª Freak em 2 guard Kawhi Leonard está lá com o Ginobili então tem Duncan e é o Parker em posição de guarda Leonard com o Stevenson Parker entra em e está bem jogado vem jogar para 3 pontos vem jogar Tony e é exatamente o que eles precisam de fazer agora eu quero dizer apenas atacar o vasco e se ele for para dentro 48-58 estamos a 10 pontos agora não vacilasse eles por favor em termos defensivos é muito importante neste momento que Freak não deixe que isto aconteça porque ele fuja o momento é que ainda não tem velocidade uh então ele parca mais um mais um mais um steel olha para de novo e lá dentro vai buscar eu disse que tinha aqui ia fazer pro Greg esqueci fica para o próximo episódio e aí ele vai deixar o seu parceiro vai lá dentro bem executado ah bem jogado aqui pelo Thunder sem dúvida alguma eu amo o killer instinto ele mostra ele explodindo para o final para adicionar o final Dinóbil é a falhar Dinóbil é a forçar aquele lançamento e a falhar sem ser posicionado o facto de necessário com o Westbrook Freak passou muito rápido eles o doblam com o Freak o Westbrook passa para Adams o stander a fazer o que tem que fazer é demorar tempo para ir para o sexto bola aqui para o Westbrook triplo e vai falhar e vai falhar bem Dinóbil agora não falhar 52 para 60 8 pontos de diferença ai ai bola em Adams no gigante turco não é sério o que é para pato pelo Adam mas o Duncan o que é o foi o Duncan não foi o Aldrich timeouts vamos ver se o treinador não nos mete no banco Freak não está com muito coisa não está com muito jogo temos com o nosso fonte o Paco não está a ser um grande jogo temos espectaculares é um jogo muito dividido Duncan com a tela no Westbrook aqui é o Freak e ele pode acertar o jogo 54 de 62 mas eles encontram o toque aqui na segunda half do campo e tudo mais que falamos galera o que é o que é que ele ficou sem bola este jogo ainda é sobre fazer o treinamento você tem que colocar a bola no basso essa é a linha não marcou não marcou agora era fingir aquela cena para a banal porque eles estão a jogar em casa Adams é muito mau em dois falha normalmente um por isso vou esperar que Adams falhe este e falha e falha eu estou a dizer isto na realidade na vida real Adams em dois falha um normalmente por isso bem jogado bem jogado bom movimento aqui do Santo António Spurs 56-63 3-3 minutos tudo é possível ainda amigos oh mais um mais um turn over para Kevin Leonard muito impressionado por Westbrook que consegue meter os dois e tem lançamento para meter os três e o Westbrook fica desesperado com os seus colegas mas foi o Westbrook que perdeu a bola só estou eu fiquei desesperado foi com os árbitros de ter marcado a falta e está Kevin Leonard sob pressão público da casa a não vacilar e mais um ponto para os Spurs e com 8-9-103 neste momento 4 pontos amigos tivemos 17 que recuperação vou estar a não vacilar aqui em termos defensivos este termo é muito difícil de marcar também bola para Durant ia falhar Duncan bola para Freak they're on a 14-5 run Ficou assim a bola. O Bantley se finish, ela lisa a bola. Ai, eu vou dizer, perdi bem na mão. Perdi bem na ponta. Passa para Adams. Stevenson caixa para Westbrook. A bola. E o time de Stevenson. Stevenson tem que ir para o sexto. A bola não quis. Caixa para o Freak. A bola. 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 O Spurs foi 6 de 8 no campo. Foi um bom começo a este final de frente. O Parker. O Parker para Aldrich. O Freak. O Parker. O Parker. Ele estava contratado. A terceira linha por dois. A terceira linha foi bom e isso lhe leva dentro. Ele mete outro. Ele mete outro. Ele está completamente constipado. A terceira linha foi bom. Ele realmente queria aquele. Ele gostaria de ter o tempo muito rápido. Bem, Freak, do estilo. Freak joga para Alvarez. Inscreva-se. Agora ele joga 6 por 7. E agora nós podemos ver eles realmente funcionando. E agora para todos os jogadores. Isso é tudo isso. Temos que ser mais físicos na defesa. Eles estão chegando ao meio do chão muito fácil. Entra em eles no perimetro. Postos. Rotate. Doris Bergman. Doris? Bem, sobre essa última linha, Kevin, e eu tenho uma chance de ouvir o que Billy Donovan disse ao time. Vamos ver, amigos. Se nós tivéssemos aqui uma defesa física mais forte fisicamente. E eu sei que foi um jogo difícil. Mas agora não é o tempo de fazer qualquer coisa em reserva. Se vocês estão cansados, virem. Se vocês estão cansados, virem. Ou seja, eu espero que vocês vão sair de boa velocidade. Vocês? E, como sempre, Doris, obrigado. Back to Westbrook. Falhou, e falhou, e falhou. Oh! Stand up! E está bem. 104-105. Bem, Leonardo, mais grande jogo do Leonardo. Em termos de rebound, ele está muito forte, amigos. Em termos defensivos. Falhar, mas Duncan não ressalta e mete a mão lá dentro. Isso, participação para a frente. Vai buscar. Oh, meu Deus. Agora não, Fricke, agora não, Fricke. Adams, vai para lá, Fricke, irmão! Só fez falta. Oportunidade de matar o jogo, amigos. Nas mãos de Fricke, fazendo dois pontos aqui, provavelmente. Temos que fazer os dois pontos. Isso vai avançar muito. Vai ser complicado, amigos. E o Leonardo é o primeiro ponto, e aquilo continua a andar. Não sei o que é que se passou. Que isto era assim. Vai buscar, mano. Há sempre para um lançamento, que aquilo fica a andar sozinho, amigos. Juro-vos, eu não percebo porquê não fazer isto ao início. De repente, a meia da época, a meia da época, não é? Tipo, de um jogo para o outro, de repente é que ele começou a fazer isso. Não posso acertar porquê. De sete pontos para o Fricke, dois rebounds, cinco assistos. Vamos ir, mano. Adams vai repor a bola. Não deixe, Chilis, não deixe, por favor. E a bola vai entrar. E a bola vai entrar. Temos de ser segundos, calma. Temos de ser segundos. Temos de ser a bola lá dentro, não tem nada a saber, não é? Temos de ser. Vamos pegar o palco fora. Aqui é o Fricke. Ele paga o deduco. Desde a base. Oh, missa! Claro que vai falhar. Fazer um lançamento daquele tipo. O que é que ele não paga para cima do adversário e tenta marcar por? Temos mais NBA Básquetball que vem ao seu caminho em apenas um minuto. Mais um overtime, amigos. Escusado, escusado, pedimos. Tivemos sempre por baixo do jogo, sempre por baixo do jogo. Eu não digo, não é possível, meu amigo. Nós estamos aqui com o overtime, pedimos ter ganho. Em casa do standard, que dificilmente muitas equipas o têm conseguido. Aí, é sério, já estamos a perder por quatro. Agora vamos perder o jogo, vamos. Então ganhamos no tempo de coisa, pedimos ter ganho, agora vai ser complicado. Vai, Duncan. Segundo OT? Já é o segundo OT. O que? Eu só mutei no segundo OT, nem mutei no primeiro. Então, aqui é o Westbrook. O jogador colocou mais pontos na equipa. Olha, olha, olha o turnover, bora, 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 bora. Você conseguiu? Leonard ataca o gol. Leonard! Vem jogado. Leonard está saindo 6 a 9 para o campo, apenas 3 missões, tirando um ótimo 67%. Aqui é o Westbrook. E mete a bola lá dentro. Muito importante este ponto. Muito importante este ponto aqui para o standard, mas vamos ver se vai ser um fast play. Não tem espaço para os erros agora. E um wide open look for free. Não é o golfe com o triplo. E agora vamos decidir seguir o tempo. Eles não foram capazes de contê-lo, Durant. 16 pontos e ele foi derrotado um par de 3-pointers neste jogo, também. E talvez é hora de fazer o jogo, mas o jogo está perdido. E tínhamos que ter ganho no tempo parlamentar. Tínhamos que ter ganho no tempo parlamentar. Tínhamos que ter ganho no tempo parlamentar. Isso traz o seu lead até um nível mais confortável. O Parker passa para Freak. E a bola não entra, gente. É incrível. É incrível como é que a bola não entra. Ele deslota o primeiro, e a bola não entra. E o Bult free-throw é bom para Freak. E o Westbrook não falha. É raríssimo. Está apanhando o seu público. Aqui é uma oportunidade para puxar o jogo. Falhar é o segundo. A bola não está capaz de pegar o segundo. Não tem tempo para apanhar. Eles precisam de um botão. Sem dúvida. Talvez um deslito ou um futebol para conseguir o jogo. 8 segundos de diferença entre o jogo e o jogo. Leonard deslota o Freak. De fundo. E ele comete o futebol intencional. Se entrasse aquele triplo. Se entrasse aquele triplo. Há uns com 79 milha pedia a ver o jogo. É difícil, amigo. É difícil. Mas foi bem tentado, acho eu. O Leonardo não quis tentar. Se o sustentou, né? Sabe porquê que há este overtime? Estes overtimes, quando o jogo já está decidido. Se teria 16.23, o jogo já está acabado. Com 9 segundos. Não percebo porquê que há estes overtimes. Já mesmo na vida real me faz uma confusão. Pega um 3. Pega um 3. Pega um trifecta. Amo o jogo lá no final. Mas o Freak faz um triplo e agora fica. Ainda há esperança no ar. Vamos ver. E falha. E falha. E falha. E falha. Paine. Falha mais um Paine. Não. Aí é mais um overtime. Brutal. Mais um overtime e com os Spurs. Mas não vai ficar com o力. Mano tem uma escapada. É muito mais fácil lá. Não tem mais de fora. Tem que fazer falta nem? E eles deixaram o tempo, e as jogadoras de um minuto e três, um segundo. Ah, ok. Os time, vocês estão a dizer, se eles estão a pedir os time-out, é uma explicação que é para começar mais à frente no campo. Eu já sei disso, e às vezes esqueci. Mas tipo, como já acabou. Eu ainda fiz 24 pontos. Eu acho que lá está. Na altura que eu não estou em campo, as coisas acontecem muito de repente para a outra equipa, eu não percebo isso. Só não está feitinho, amigos. O jogo do F New Year. Brutal. Estou usando aqui essas, são pequenos pormenadas que são interessantes e ficam bem. Está de ser uma imagem muito fraquinha ali do F New Year, um F New Year muito rasgo. Bastantes pixels. Ao meio do jogo, Kevin Durant com 22 pontos, três assisti, quatro rebounds. Rick, conseguiu fazer 24 pontos. Mas claro, no meio do Kevin Durant, mesmo na vida real, Kevin Durant é de facto um jogador... Brutal. Brutal. Ele e o Westbrook. Vamos ver o que acontece, como é que desfecha essa coisa do playoff. Está 3-1. Se o Superman desviu até o 3-1. 3-1, entretanto, é um bom jogo já. Eu é que não vi o resultado de ontem. Se os Warriors fizeram os 3-2, se os Thunder já acabaram com a situação. Mas vocês também vão me deixar aí nos comentários. Vocês estão sempre a parar nessas situações. Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e fui!